Existem demônios que manifestam a sua natureza numa pessoa, numa família, numa comunidade Você percebe que naquela região, numa raça, um tipo de pessoa Os sulanos são assim, os do norte são assados, os muçulmanos são assim É ou não? Cada um tem a sua característica Os franceses são assim, os portugueses são assados Cada um tem a sua característica Existem espíritos que eles afetam até uma nação inteira E nós estudamos isso como cultura Está a ver cultura? Angola, por exemplo, África Cultura, é cultura ir no bruxo, é coisas dos nossos antepassados Eles já faziam isso, consultar os espíritos Tem pai de santo, mãe de santo, tem isso, assado, cozido Hoje já estamos a colocar no livro da cultura, faz parte da nossa cultura Sabe porquê? Porque já faz muitos anos que esse demônio batizou Angola Lhe segurou, manifestou a sua natureza E nós absorvemos isso Com Deus também é igual Se você for tomado pelo Espírito de Deus Você era mau, como Pedro Pedro era nervoso, sabia que Pedro estava na maldição do nervosismo? Pedro pegou faca, cortou a orelha daquele que veio para prender Jesus Pedro disse assim, vamos pedir fogo para cair do céu para queimar essa vila Porque não aceitaram a nossa pregação Ainda não estava liberto Só depois da vinda do Espírito de Deus Foi batizado com o Espírito Santo Ele começou a manifestar as características de Deus Agora Pedro mudou de nome Agora é Pedro, não é mais filho do trovão É o filho do amor Está vendo? Começou a manifestar a natureza de Deus Há pessoas que não mudam porque não têm conexão Não estão conectados com Deus Por isso não conseguem ser bom Por isso não conseguem ser longânimo Por isso não conseguem ser pacientes Por isso não conseguem ter domínio próprio Por quê? Porque não estão conectados Ser filho de Deus não é uma questão de tentar É uma questão de ser Está vendo? É uma questão de nascimento É uma questão de você nasceu Está no sangue Há coisas que eu às vezes orava assim Senhor me dá paz É, Senhor me dá paz Depois Deus me repreendeu e disse assim Para Como é que eu vou te dar paz? Hã? Eu não posso te dar paz Vou te dar paz como? Se você nasceu da paz O teu sobrenome é paz O Espírito que te deu a luz É o Espírito da paz Então não é uma questão de tentar ser É uma questão de manifestar Aquilo que eu sou Eu tenho paz no meu sangue No meu ADN Eu tenho Deus na minha natureza Eu tenho Deus na minha No meu comportamento Diga eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu sou filho de Deus Eu manifesto as características de Deus Todo filho de Deus É parecido com Jesus O resto é fake É por isso que eu te digo Minha filha Meu filho Conecta-se com o Espírito de Deus Para você nascer de Deus Todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Se você não ouve a voz de Deus É só porque você não é filho As minhas ovelhas Ouvem a minha voz As minhas ovelhas Conhecem a minha voz Diz Jesus João capítulo 10 Versículo 27 As minhas ovelhas Conhecem a minha voz O que significa? É uma questão de identidade Não é uma questão de tentativa Diga eu sou filho de Deus Eu tenho a paz de Deus em mim Eu tenho a alegria de Deus em mim Eu tenho a natureza de Deus em mim Eu tenho a paciência de Deus em mim Eu tenho o amor de Deus em mim Eu sou filho de Deus Então quando o demônio sair Essas características também vão sair Já viu filme de terror Ou filme de possessão Exorcismo Quem já viu? Fala a verdade Quem fala a verdade Merece perdão Você viu que quando aquele espírito entrava Aí o padre ia tentar expulsar A cara da menina Ficava de cara de homem Deformada Alguém que era bonitinha mesmo De repente o espírito lhe entrou O que é aquilo? É a face do demônio que ele possui É exatamente assim Só que isso manifesta-se Tanto na face Como também nas características Na natureza É mais na natureza Na forma de ser Na forma de pensar Pessoas tão depressivas Porque tão possuídas Por um espírito de depressão Pessoas tão Vivem com medo Com pânico Porque estão possuídas Com o espírito do medo Pessoas vivem ansiosas Porque estão possuídas Por um espírito de ansiedade Se passar assim A tua volta O espírito do medo Você vai sentir medo Sem saber porquê Entendeu? Existe uma medida saudável Do medo É saudável Tem medo de atravessar a estrada Porque o carro está vivo Tem medo de andar De dirigir Sem concentração Porque tem medo do acidente Isso é saudável Isso não é mau Amém? Mas há medo Que produz tormenta É demoníaco Eu estou livre No nome de Jesus Fala eu estou livre No nome de Jesus Eu vou declarar uma coisa Que vai trazer Manifestação de Deus Diga assim Hoje eu quebro A maldição Hoje eu quebro O ciclo Na minha família Diga O sangue de Jesus Me livrou Da maldição Agora eu sou filho Eu sou livre Aí eu sou livre